Alô galera, eu sou o Aldo Gedeão e esse é o canal A Voz do Compositor. Hoje eu tenho a honra de apresentar o projeto no qual eu faço parte, Samba da Praça 7. Vou passar o recado aqui para o parceiro Bizerra, o grande presidente, que vai falar sobre o projeto, quando nasceu, onde foi. Fica à vontade mano, fala o que você quiser. Beleza galera, boa noite aí. Boa noite não, bom dia. O fuso tá meio... Tá dormindo aí do Bizerra. Mas então, o projeto Samba da Praça 7 já iniciou-se há quase 3 anos. Em setembro agora estamos completando 3 anos já de atividade. Onde todos os segundos sábados do mês a gente reúne toda essa rapaziada, ainda tem alguns aqui que não estão presentes, entendeu? Para fazer uma roda de samba aqui na praça. É um motivo para alegrar a comunidade, né? E a gente também se reunir, trocar uma ideia, fazer um samba. É isso aí. E tomar uma gelada, né? E tomar uma gelada, é claro. Se dançar o samba assim... Se o pessoal dançar e ser em gelada não dá. Ah não, aí não dá, né? É seguro, aí ninguém ganha. Bizerra, é importante falar que a gente vai cantar um samba aqui do grande Edmur, que faz parte também do projeto junto com a parceria do Sérgio Madureira, não é isso? É isso mesmo. Edmur e Sérgio Madureira fizeram o samba aí para nós aí, para a gente poder ser o nosso grito de guerra aí, né? E vamos levar ele daqui a pouco aí para o pessoal aí, né? Pessoal curtir aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos lá rapaziada. Batido alto. Batido alto. A gente liga a bola, a cidade liga e vem, vem representar. Começa quando o povo chega, nós não tem hora pra acabar. Falta o somente, as partinhas começam a sambar. E na minha doce, vai ação, linda pelo dia, pelo ar. Na comunidade de festa, toda a galera se agita. Você é bem finalista, é só chegar pra samba, lá, lá, lá. Leva seu tampão e seu cabelo, vai chover de patineiro, querendo impunizar. Leva a minha almeia, criançada, na tarde a nevada, vem se ver. Na hora marcada, vai ter batucada, o samba da praça, lá vai começar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e vem, vem representar. Na hora marcada, vai ter batucada, o samba da praça, lá vai começar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e vem, vem representar. Calvado e viola, batia e catola, o samba da praça, lá vai começar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e vem, vem representar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e vem, vem representar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e catola, o samba da praça, lá vai começar. Calvado e viola, batia e catola, a cidade liga e vem, vem representar. Calvado e viola, batia e catola, o samba da praça, lá vai começar. A missão é o pior, a time católica, a cidade linda, quer representar. A serra das araras sobra bem, esse diretor me recebe, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera, exalando mais calor, como se fosse o sol em primavera, exalando mais calor. A serra das araras sobra bem, esse diretor me recebe, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera, exalando mais calor, como se fosse o sol em primavera. A serra das araras sobra bem, esse diretor me recebe, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera, exalando mais calor, como se fosse o sol em primavera. A serra das araras sobra bem, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. A serra das araras sobra bem, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. Com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. Seja bem, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. Com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. Com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. Colossos acabou de se torna bem, com seus braços abertos, como se fosse o sol em primavera. A santa paz, eu sou feliz! Vem Supreender o mal inteiro Qualquer motivo pra me libertar E enxergar No facho perdido a esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Subir pra mim Eu preciso encarnar a dor Supreender o mal inteiro Qualquer motivo pra me libertar E enxergar No facho perdido a esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Paguei milhão por dentro e você Esqueceu o passado doé Ficaria tão feliz Queria cair de pôr no mel Recorrer todas as comas No seu pé do povo e na remédio em frente Caramba que tudo muda Caramba que tudo muda Paguei milhão por dentro e você Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso encarnar a dor Enganado Supreender o mal inteiro Qualquer motivo pra me libertar E enxergar o facho verde da esperança A luz que irá iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Mas se eu pudesse arregar a montaí na vara Sujeira no mar, louco, areia, água Se eu quiser ir pra mim, pra mim é ideal Hipnotizar os seus olhos, lá canto pra ver se eu sei o outro dizer Sentir uma praça apertada e pintar a doçura de meus poços Surre pra mim, eu preciso enganar a dor Surpreender o mal inteiro Qualquer motivo pra me libertar E enxergar o facho verde da esperança A luz que irá iluminar Por onde eu tenho vontade de passar A luz que irá iluminar Por onde eu tenho vontade de passar A luz que irá iluminar Onde eu tenho vontade de passar Samba da Praça Sete É isso aí, rapaziada É isso aí, galera Espero que tenham gostado do projeto Samba da Praça Sete Gê, quer dar um recado aí pra galera? Galera, vamos se cuidar É importante informar a todos aí que embora estejamos juntos aqui nesse momento Antes de começar, cuidado, máscara, álcool em gel, entendeu? E ter fé que esse momento ele vai passar E quando passar nós estaremos aqui reunidos novamente Fazendo o Samba da Melhor Qualidade para todos vocês aí Um forte abraço, que Deus os abençoe É isso aí, tamo junto Aplausos